Olá meus amigos e amigas, realizando o seu sonho, um curso simples que começa do zero, começa daquela pessoa que ainda vai comprar o violão amanhã, desde a posição do violão até você tocar na noite. Todo feito com muito amor, muita simplicidade, muito fácil, não existe mais fácil que esse, lá onde você vai aprender batidas, né? Todo tipo de batida, você vai aprender dedilhados, você vai aprender a mudar o acorde na hora certa, vai descobrir o tom da sua voz, vai aprender todos os campos harmônicos, técnica para fazer as pestanas, afinal seu violão entendeu o que é cifra, tá? Esse curso você compra pelo WhatsApp, entra no Zap, me manda o Ok, eu te mando todas as informações, você compra e recebe no mesmo dia pelo Zap, você baixa e guarda. Eu tenho um outro curso que é o segundo, muito importante, por quê? Porque ele tem 50 batidas, é um curso de batida, para quem tem dificuldade de batidas, né? E o shape das escalas pentatônicas, onde você vai fazer as escalas pentatônicas, para depois você fazer os solos que você tem tanta vontade de fazer. Agora, o terceiro curso é muito importante, por quê? Porque o terceiro curso, ele é todo, todo, todo de exercício. Você vai exercitar o teu ouvido, para tocar de ouvido, ouvir uma música na rua, chegar em casa, toca ela, tá? Você vai exercitar a mudança de acorde, descobrir o tom da tua voz, tá bom? Mudar, transpor a música de tom para tom, aprender todos os, treinamento de todos os campos harmônicos, você vai treinar, no outro tem os campos harmônicos, aqui você vai treinar para decorar eles com mais facilidade, dominar, tá? É treinamento. Esse treinamento, ele faz com que você aprenda rapidinho. Você treinou três dias, meia hora por dia, você já pega o conteúdo. É para tocar na segunda semana, na primeira semana, as suas primeiras dez músicas. Olha, tudo facilitado. Agora, para completar isso tudo, eu tenho 30 músicas cifradas com vídeo de batida e 60 músicas cifradas com vídeo de batida. São pastas, é só você entrar no zap que eu te mando as informações. Para comprar os cursos, você compra no link, que tem um link na descrição desse canal. No link você compra, tá lá, cartão ou boleto, você compra os cursos. Agora, as pastas, só pelo WhatsApp. E pelo WhatsApp, você compra também os cursos comigo, com transferência ou depósito. Na descrição, cartão ou boleto, ok? É só entrar em contato e aprender a tocar, tá bom? É para tocar na segunda semana. Valeu! Ok, aqui a gente começa a realização do seu sonho. Qual é ele? Toca a violão. Está aqui, ó. Está vendo aqui? Vou já colocar nas pernas e explicar para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou te explicar aqui sobre os acordes de duas canções do Alberto Carlos, porém vou deixar uma batida só. Ele toca milhares e milhares e milhares de batida, de música com essa batida. Então, analisa bem. A forma que eu vou deixar aqui é a forma certa para você aprender a tocar violão. Existe uma forma errada? Existe. Muitas. A primeira é ficar tentando tocar a música sem saber nada. Você não treinou acorde, não treinou batida, não treinou nada e está tentando tocar uma música. Ora, quem tem que tentar tocar música não é quem já sabe que tem que tocar? Agora, você que está aprendendo, você não tem que exercitar alguma coisa para depois tocar essa música? É o que eu vou explicar aqui para você. Você vai exercitar acorde, exercitar batida e vai aplicar na canção. Vou te mostrar a maneira certa de aprender. Isso é, se a tua intenção é aprender, você já está ouvindo o que eu estou te falando aqui. Porque o que eu estou te falando aqui já é aula. Eu já estou te dizendo a maneira certa de aprender e a errada. Agora, veja bem. Se liga aí nas novidades do canal. Qual é a novidade? Quando você se inscreve como curso, como membro, você ganha um curso de brinde. Aquele membro que paga R$ 20,00 por mês. O que paga R$ 7,00, ganha uma pasta de brinde todo mês. O que paga R$ 3,00, ganha uma pasta de brinde a cada dois meses. Olha só a novidade e o tamanho do brinde. Mas para isso você tem que entrar em contato nesse exato. Se você não estiver vendo direito, o primeiro código aqui é 949-9261-3252. Aí o que acontece? Você se inscreve como membro e diz. Rete, eu sou membro agora. Cadê meu brinde? Aí eu vou mandar seu brinde. Pelo zap, você vai só baixar e já vai ficar com ele lá. Dá para tocar. E se você quiser informações sobre nossos cursos para tocar de ouvido, pasta de música cifrada com vídeo de batidas, está aqui o zap. Ah, eu quero comprar meu cartão de crédito ou boleto. Onde eu compro? Na descrição do vídeo. Lá na plataforma. Ela vai deixar vitalizamento disponível para você e você pode me mandar o print da compra. Comprovante. O que está aí? Comprei. Manda também aqui no zap ou no meu e-mail para me guardar e ter acesso a esse material por todo o tempo. Moleza. Fechou. E aqui como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Para tocar qualquer música que você quiser, você vai ter só que treinar. Então o que acontece? Eu vou deixar hoje como exemplo para vocês tocar fazendo uma batida bonita. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou até explicar logo para vocês a batida, o treinamento, o exercício da batida e depois vou voltar nas duas músicas do Roberto que você vai tocar com facilidade. São músicas muito conhecidas e com essa batida já treinada vai ser moleza, não é? Então tá. A batida que você vai fazer é o seguinte. Você vai subir o indicador e descer o polegar. Com a palheta o movimento é o mesmo, tá? Subiu e desceu. Aí você vai subir esse indicador e descer. Depois você vai subir de novo. Aí quem desce é o polegar. Então o teu treinamento vai ser, ó. Você escolhe dois acordes. Por exemplo, um dó e um sol, né? Aí você faz. Você conta um ró. Um. Dois. 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 Três. Dois. Quatro. No número quatro quando o polega desce, já desce lá no sol. Vai sair do dó. Quatro. E assim pra voltar de novo. Um. Dois. Três. 4 Observe bem que quando eu digo 4, já estou no outro acorde Isso é para você ganhar agilidade para mudar de acorde Olha, aí você vai diminuir para 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 Entenda isso aqui Você vê que quando eu subo e desço Eu dou uma parada Parei Agora Sobe Desce Sobe Desce Aí de novo Parei Sobe Desce Sobe Desce E de novo Parou Sobe Desce Sobe Desce Então treina a batida Tá, treinar Tudo que você treina, tudo que você repete no violão, você vai ganhando agilidade Interessante Que você nem percebe Você começa treinando essa batida agora Daqui uns dias você está fazendo ela em uma velocidade bacana Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tá vendo? Você vai pegar essa agilidade Agora pra você Tocar a primeira canção Utilizando essa batida Você não vai tentar tocar logo a música não Você vai fazer isso aqui Preste bem atenção Eu quero apenas Do Roberto Carlos Você começa aqui no Ré Você vai fazer assim Eu quero apenas Olhar os campos Eu quero apenas Cantar meu campo Aqui de novo Eu quero apenas Olhar os campos Eu quero apenas Cantar teu campo Eu só não quero Cantar sozinho Eu quero o ovo E passarinho Quais os acordes? O Ré O Mi menor O Lá O Si menor E volta aqui Agora o que acontece é o seguinte Essa canção Ela exige uma mudança de acorde rápido Então você vai treinar Você vai fazer bem lento Eu quero apenas Olhar os campos Aí aqui Si menor Eu quero apenas Cantar meu campo De novo você repete Eu quero apenas Olhar os campos Eu quero apenas Cantar meu campo Eu só não quero Cantar sozinho Eu quero o ovo O passarinho Quero levar O meu campo Amigo A qualquer amigo Que eu precisar Eu quero ter Minão de amigos E bem mais forte Poder cantar Aqui eu estou fazendo O campo harmônico Inteiro Do Ré Para você Pode ser que você ache difícil Mas você analisa Ré Mi Faço o Lé Menor Sol Lá Lá maior Si menor Lá maior Si menor Não é Lá menor Eu prefiro Lá menor Então o campo harmônico De Ré Só isso E você vai simplesmente Treinar Eu quero apenas O vento forte Melar meu barco Me montar o norte No caminho O que eu pescar Quero dividir Quando o Lá chegar E aí de novo Eu quero levar O meu campo amigo A qual qualquer amigo Que eu precisar Eu quero ter Um milhão de amigos E bem mais forte Poder cantar Bom, é um treinamento Você vai fazer isso Eu não estou cantando a música Eu estou falando a letra da música É isso que você vai fazer Uma vez, duas vezes ou três Até você cantar a canção A outra não é diferente Você vai fazer aqui Si menor Não fique triste Não se exame Mi menor Aí sol Com tudo que eu vou te falar Bom, vamos fazer assim Aqui Não fique triste Não se exame Com tudo que eu vou te falar Sinto demais Porém agora Tenho que lhe explicar Agora peguei um Fá sustenido Você comigo Não combina Aí vem Para o Si menor Não adianta Nem tentar Mas eu vou fazer o Sol Não vejo mais razão Nenhuma Lá Para continuar É o Fá sustenido Não quero mais Seu amor Não quero mais Não pense que sou ruim Vou arrumar Contra alguém Você Não serve Para mim Aí de novo Finalzinho aqui Vou procurar Contra alguém Aí Tá vendo? Si menor Sol Aí Fá sustenido Não serve Para mim Você pode fazer Só assim Vou arrumar Contra alguém Você Você Não serve Para mim Tá vendo? Então se você fizer isso Falando Você está falando A letra da canção Uma vez Duas vezes Na terceira vez Você tenta tocar Na quarta vez Tenta tocar Eu tenho certeza Que a música vai sair E quando sair Você aprendeu Mudança de acorde Você aprendeu Uma batida Para tocar Milhares de canções E uma sequência De acorde Maravilhosa Que vai servir Para tu Tocar músicas Nossa Milhares e milhares De músicas Variadas de estímulo Tá bom? Então é isso aí Obrigado pessoal